Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar pra você que quer abrir um negócio e você não sabe que tipo de sociedade que você pode ter em seu novo negócio. Então nesse vídeo você vai aprender sobre 4 tipos de sociedades que você pode ter em seu novo negócio. Mas antes eu peço que você inscreva-se em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Então inscreva-se na Contabilidade TV, curta nossa página no Facebook e siga no Instagram. Bom pessoal, vamos falar aí sobre os tipos de sociedade pra você, futuro empresário que quer abrir uma empresa e não saiba o tipo de sociedade que você vai abrir. Bom, de acordo com o texto do nosso Código Civil, as sociedades se distinguem, elas se diferenciam conforme a maneira que exercem atividade econômica. E a gente vai ver aqui quais são essas possibilidades. A primeira delas é a sociedade simples. Esse tipo de sociedade é um enquadramento jurídico especialmente voltado para os profissionais liberais e prestadores de serviços que trabalham com atividades intelectuais, por exemplo, de natureza científica, literária ou artísticas. Esses profissionais formam uma pessoa jurídica com o fim de desenvolver melhor seu serviço. Exemplos de sociedade simples mais comuns é, por exemplo, consultórios de dentistas, consultórios médicos, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade também dá pra fazer, entre outros casos assim. Sociedade simples é isso aí, beleza? Tranquilo? Bom, vamos ver agora tipos de sociedade empresária. As sociedades empresárias personificadas são as seguintes. A primeira delas tem a sociedade em nome coletivo e, nessa sociedade em nome coletivo, a formação é exclusiva para pessoas físicas. Então, não podem ser constituídas por pessoas jurídicas na sua titularidade. Quando dois ou mais sócios estão à frente de seu comando, os sócios respondem de maneira solidária e de forma ilimitada pelas dívidas adquiridas. Entretanto, por meio de um aditivo assinado por todos os sócios ou através de cláusula contratual, é possível fazer com que os sócios se limitem a algumas responsabilidades entre si. A limitação pode acontecer nos casos em que os sócios não possam pagar suas dívidas ou quando os bens particulares dos sócios e suas obrigações sociais não possam ser integralizados. Isso também pode ocorrer, por exemplo, caso o capital da empresa, que a gente está dando o exemplo aí, não consiga saudar sua liquidação completa. E assim, gente, no que diz respeito ao nome empresarial, somente é permitida a firma comercial. Isso significa que o nome que identifica o prestador de serviço ou comerciante para exercer as atividades terá que ser o nome dos sócios ou apenas de alguns deles com poderes de gerência, juntamente com a expressão companhia, ou CIA, ou companhia. Não há permissão para denominação social nesse caso. Lembra disso, então, toda hora. Na hora de fazer a sua escolha, você tem que colocar o nome da empresa seguido de companhia. Ou CIA. Beleza? Tranquilo? E assim, apenas os sócios têm permissão para administrar a sociedade, segundo os poderes de gerenciamento elaborados no contrato. Então, dessa forma, não é permitido que o administrador não seja sócio. Então, necessariamente, o administrador tem que ser sócio. E no que diz respeito à participação, não é obrigatório que o sócio faça uma integração dos valores ou bens do capital social do negócio, visto que é possível disponibilizar a prestação de serviços como sua parte. E além disso tudo, gente, não é possível usar cotas da sociedade para pagar, por exemplo, dívidas particulares dos sócios. Então, a sociedade, em nome coletivo, tem essas particularidades. Vamos ver agora a sociedade em comandita simples. Nesse tipo de sociedade, os sócios podem ser de duas categorias diferentes. Tem os comanditados, que são os responsáveis, solidários e pessoas físicas, e os comanditários, obrigados apenas pelo valor da respectiva cota. Ou seja, a sociedade em comandita simples é um estilo misto, visto que alguns sócios possuem responsabilidades limitadas e outros são de responsabilidade ilimitada. Essa sociedade tem como consideração principal os sócios. Para entrar um novo participante na sociedade, é preciso consentimento de todos os outros. Uma das suas características principais é que a gerência da empresa é comandada pelos sócios comanditados, ou por aqueles que forem definidos no contrato social. Dessa maneira, nem todos os sócios poderão ser gerentes em seu novo negócio. Agora, vamos falar do tipo de sociedade limitada. Essa sociedade limitada é a que eu mais recomendo. Nessa sociedade, cada sócio tem uma responsabilidade exclusiva que varia de acordo com o valor das cotas. Porém, entretanto, todos respondem solidariamente no contrato social e por sua integralização. Se for um pequeno empresário, por exemplo, ou está estruturando um negócio que ainda será de pequeno porte, esse é o tipo mais indicado para você. Eu recomendo realmente a sociedade limitada. Por quê? Porque a sociedade limitada permite que a responsabilidade dos sócios se limite ao valor do capital social. O que isso significa? Você não está entendendo? Eu vou te explicar. Se a sociedade contrair, por exemplo, dívidas que sejam maiores do que o valor indicado no contrato social, o patrimônio pessoal dos sócios não será atingido. Além do mais, a sua forma simples de constituição faz com que esse tipo de sociedade seja a mais popular entre os novos empreendedores do nosso Brasil. Só para você saber, antes a sociedade limitada era conhecida como sociedade por cotas de responsabilidade limitada. E depois desse nosso novo código civil aí, passou a ser apenas sociedade limitada e teve grande aceitação dos empresários. E assim, gente, sobre a administração das sociedades limitadas, nesse caso, elas não são conduzidas apenas pelos sócios. Então você pode indicar uma ou mais pessoas para o cargo administrativo, mesmo que seus nomes não constem no contrato social. Então você vê que a sociedade limitada é mais flexível, você consegue colocar administrador que não seja o próprio sócio. Tem essa vantagem de caso a empresa se endividar, vier a falir, acontecer essas coisas. O seu patrimônio pessoal está mais protegido, por causa que as dívidas, no caso, em tese, se limitariam apenas ao patrimônio da empresa. Porque uma coisa é o patrimônio da empresa, outra coisa é o seu patrimônio pessoal. Então eles não se misturam. A sociedade limitada é muito bacana por causa disso. O pessoal costuma fazer o que, geralmente? Coloca ali uma... Se você quer fazer uma empresa sozinho e não tem um sócio, você coloca ali, por exemplo, a sua mãe com 1% de participação e os 99% é você e você é o administrador e você toca sozinho. É um jeito aí de você tocar uma sociedade limitada de maneira sozinha e com alguém ali só fictício. Beleza? Tranquilo? E também dá para você se associar com outra pessoa, um sócio de verdade, dividir as cotas, responsabilidade, contrato social. É a mais recomendada para quem está começando essa sociedade limitada. As outras, como comandita simples. Eu falei mais para conhecimento mesmo, mas eu recomendaria a sociedade limitada para você. E tem também as sociedades anônimas, as famosas SA. A sociedade anônima já é uma coisa mais grande, essas empresas de capital aberto em bolsa de valores. As SA é um tipo de sociedade mais completa. É também chamada de companhia. E seu capital é dividido em ações. Uma sociedade anônima é formada por no mínimo 7 sócios e suas responsabilidades como acionistas serão conforme as ações que podem ter sido subscritas ou posteriormente adquiridas. Essas ações, gente, elas vão se dividir em dois tipos de capital. Uma delas é o tipo de capital aberto, que é o capital que é representado pelas ações, sendo dividido entre os vários acionistas. E as ações são negociadas no mercado de balcão, na nossa bolsa de valores, na BMF Bovespa, aquela que todo mundo conhece. E tem o capital fechado. Já o capital fechado é o seguinte. Ele é representado pelas ações e divididos entre alguns poucos acionistas. As ações, no caso de capital fechado, não podem ser negociadas. E assim, gente, a SA tem uma forma de constituição única. E o funcionamento está estabelecido nas normas da lei ou de seu estatuto. Ela também é considerada como uma sociedade normativa ou institucional. Já que, por exemplo, nenhum contrato se relaciona... Nenhum contrato se relaciona os sócios entre si. No geral, esse tipo de sociedade tem como regulamento... Número 6.404.76, ela é a lei que dá todas as instruções, dá todo o norte para as sociedades anônimas. Então é uma lei que a gente vê muito no mundo da contabilidade, no mundo empresarial. É uma lei que regulamenta as sociedades anônimas. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou falar para vocês, pessoal. Você que está querendo abrir uma empresa, eu já recomendei para você abrir uma sociedade limitada mesmo. Se você for um pequeno empresário, você pode abrir um MEI também, um microempreendedor individual. Então é bem interessante essas modalidades. Começa de MEI ali, microempreendedor individual. Ou então você vai ali e monta a sua sociedade limitada ali mesmo, tranquilo. Bom, pessoal. Eu falei um pouco sobre os tipos de sociedade. Recomendei para você que está abrindo uma empresa em uma sociedade limitada. Na minha opinião, é a mais interessante. As outras eu trouxe mais como fator de curiosidade. Dificilmente você vai abrir uma empresa, você vai já conseguir abrir uma sociedade anônima, né? Por causa que você precisa de um capital absurdo e gigantesco para você poder abrir um capital na bolsa de valores. É um patrimônio gigantesco também. E sociedade comandita simples, por exemplo, não recomendo, né? Eu recomendo mesmo a sociedade limitada. Trouxe os outros mais para fins de curiosidade. Eu te recomendaria a sociedade limitada. E assim, gente, ó. Agora eu vou falar para vocês as vantagens e desvantagens de ter um sócio. Antes de tomar uma decisão definitiva sobre ter ou não ter um sócio, é preciso que você entenda bem as vantagens e as desvantagens de uma sociedade. Assim como tudo dentro do empreendedorismo. Eu vou te dizer uma coisa. Ter um sócio é não necessariamente apenas bom ou não necessariamente apenas ruim. Já que sempre tem os dois lados aí da história, né? A grande vantagem de você ter um sócio é que você passa a dividir as responsabilidades, riscos e dificuldades de ter o seu próprio negócio. Além disso, você tem um par de mãos a mais para te ajudar a fazer o negócio da certa, né? Você não faz tudo sozinho. Então, se o seu sócio for bom, vai te ajudar. Agora, se o seu sócio for ruim, ele vai te atrapalhar. Mas assim, já que é mais de uma pessoa interessada no sucesso do empreendimento ainda, a chance de dar certo é maior, né? Mas tem que ser um sócio interessado. Então, a primeira dica, escolha um sócio realmente interessado na mesma coisa que você. Além disso, um sócio, muitas vezes, é a pessoa que faz investimentos quando você não dispõe do capital necessário. Então, às vezes, você não tem o dinheiro, mas o sócio vai lá e injeta o dinheiro. Às vezes, ele não tem, mas você injeta. Então, um ajuda o outro, né? Então, quando o negócio está os dois trabalhando na mesma direção, funciona. O problema é quando não está os dois trabalhando na mesma direção. Que eu vou falar agora as desvantagens. O fato é a gente ter briga. Acontece muito. A gente vê muito no escritório de contabilidade. Sociedades sendo desfeitas. Às vezes, por motivos pessoais. Isso não pode deixar misturar a vida pessoal com a vida profissional. Mas aí você vê as brigas, tem as desavenças. Aí, coloca o negócio em xeque. A gente vê sempre a sociedade se dissolvendo aí. Sociedades acabando aí no escritório de contabilidade. Muitas vezes por motivo pessoal, né? Então, esse é um dos nossos vantagens. Aí, sempre tem problema. Os interesses, às vezes, mudam. Começa o interesse. Aí, lá daqui a uns anos, o interesse do sócio muda. E aí, acontece tudo isso, né? E se tudo não for bem acordado, ali no contrato, tudo. Aí, eu garanto que em algum momento, vocês vão se ver discutindo sobre a tomada de decisões, né? Sobre os investimentos, sobre participação dos lucros e por aí vai. Então, tem que estar tudo no contrato social. Tem que estar tudo ali. O que um sócio vai ter direito, o que outro vai ter. O que um vai poder fazer, o que outro não vai poder fazer. E daí, por diante. Direitos e obrigações de cada um. E, eventualmente, em casos mais graves, tem ali uma disputa societária. Que pode parar até na justiça. Essa é outra desvantagem, né? A gente vê que acontece também. Então, a vantagem é que um ajuda o outro. Mas, a desvantagem, quando termina, é igual ao casamento, né? Quando tá no começo, tá todo mundo na mesma direção, tá bom. Aí, quando termina, aí é problema. É briga na justiça, as coisas todas. Mas, assim, tem vantagem, tem vantagem de ter um sócio. Não é por causa disso que você vai deixar de ter um sócio, né? Por causa da desvantagem. Não é por causa disso que você vai deixar de casar também, na verdade. Você tem que arriscar também. Tem que arriscar e pode dar muito certo. Aliás, a maioria dá certo. Beleza? Tranquilo? E agora, assim, como que você vai definir um tipo de sociedade ideal? Como cada negócio possui particularidades e necessidades específicas, eu recomendo que você leve tudo isso em consideração na hora de escolher um tipo de sociedade, né? Se você pretende administrar seu negócio junto a um sócio, a sociedade é nome coletivo, é a mais indicada. Um pequeno negócio, por sua vez, se dá melhor em uma sociedade limitada. Eu recomendo, geralmente, mais a limitada mesmo, né? Mas, eu tô dando outra sugestão pra você. Já uma sociedade comandita simples funciona quando, por exemplo, é necessário estabelecer níveis de responsabilidade e gerência diferentes para os sócios. Já a sociedade anônima, enquanto isso, é a mais indicada para negócios mais robustos, negócios colossais, né? Porque envolve a venda de ações, enfim. É já uma coisa mais de bolsa de valor mesmo. Empresa grande, empresa gigante, né? E assim, gente. Cada negócio tem uma fase de maturidade diferente. Portanto, se encaixa melhor em um tipo de sociedade. No começo, pode ser melhor um tipo. Depois, pode mudar o contrato para outro tipo. E aí, você vai se adaptando, né? E por aí vai. Muitas empresas começam como sociedade limitada. Daqui a pouco, ela cresce de maneira absurda e abre o capital na bolsa de valores, né? Daí por diante. Acontece de tudo nesse mundo. E claro que, em algumas exceções, pode fazer sentido escolher uma opção um pouco usual, né? Um exemplo seria, assim, que é raro, mas pode ser que, mesmo sendo pequeno, a sociedade anônima seja mais indicada para o seu negócio. Então, é isso, pessoal. Fica aí a dica para você. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Converse com o seu contador. Vê que tipo de sociedade é melhor para você que quer abrir a sua empresa. E é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seus comentários aí. Deixe um gostei no vídeo. Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais. Qualquer dúvida, manda no e-mail contabilidadetv.com Acompanhe o canal. Se inscreva, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com novos vídeos aí para você. Muito obrigado e até a próxima. Sucesso na sua carreira, na sua vida profissional. Que Deus abençoe a sua vida e o seu novo negócio. Pois sem Deus não somos ninguém. Fui.